Olá, muito bom dia amigos, chegamos em setembro, hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021 e nós estamos aqui começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. E hoje nós preparamos um programa muito especial com as últimas notícias sobre o setor. Vamos aqui trazer os destaques do portal AgroLink, atualizar a previsão do tempo, falar muito sobre agricultura sustentável e boas práticas agrícolas. O trigo também será pauta na edição de hoje, pois os preços do cereal de inverno fecharam o mês de agosto em baixa. Muitas informações a partir de agora aqui no seu podcast, reforçando que o portal AgroLink tem várias plataformas digitais, trazendo o maior conteúdo do agro para você ficar muito bem informado. Estamos sempre aqui atualizando o produtor rural, seja no nosso podcast, no nosso site ou na nossa newsletter. Acessando agrolink.com.br você vai saber que uma em cada três xícaras de café consumidas no mundo vem aqui do Brasil. A safra nacional já foi colhida e está disponível para exportação principalmente para os Estados Unidos, Europa e Japão. Na produção de uvas, o Brasil e a Argentina firmaram um acordo para implantar um sistema de medidas fitossanitárias para mitigar o risco de pragas. Na cadeia da proteína animal, as exportações de aves cresceram 5% de janeiro a julho deste ano. As embarcações ajudaram parte das empresas a reduzir o prejuízo causado pelos custos de produção. No Rio Grande do Sul, os produtores também entraram em alerta fitossanitária em função da cigarrinha do milho. O monitoramento, realizado entre abril e maio, identificou a presença do inseto em mais de 150 cidades gaúchas. Estas e outras matérias você encontra no nosso portal AgroLink. Faça como se crede, seja parceiro do AgroLink e nos ajude a tornar o agro ainda mais forte. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este é o nosso parceiro Cicred e a gente começa o programa de hoje destacando o mercado do trigo. É que no mês de agosto, os valores pelo cereal fecharam em queda. A repórter Elisa Malicheschi nos conta os motivos para este resultado. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Os preços internos pagos pelo trigo encerram o mês de agosto em queda, apesar do cenário de baixa disponibilidade e demanda aquecida pelo farelo do cereal. Segundo os analistas do CPEA, o baixo valor pago pelo grão é consequência da proximidade de colheita da nova safra. A safra atual deve começar a ser colhida em setembro, o que leva os agentes de Moinhos a aguardarem a entrada dessa nova safra no mercado nacional para retomar os negócios em maior volume. Outro fator apontado como responsável é a previsão de uma safra recorde, gerando expectativa menor de preços. Do portal AgroLink, Elisa Malicheschi. É com você, Rivas. Muito obrigado pelas informações que a gente segue falando sobre cereais de inverno. Aqui no estado de Santa Catarina, os produtores estão investindo em pesquisas para a produção destes cereais. E os primeiros resultados são considerados animadores para o setor produtivo. Os estudos avaliaram o cultivo do trigo, triticale e o centeio na entre safra do arroz, buscando assim aumentar a renda dos agricultores que terão duas colheitas por ano. Além disso, com a ampliação da produção de cereais, o setor de proteína animal também deve ser favorecido, reduzindo assim a dependência de milho para a alimentação. Santa Catarina, reforçando, é um dos principais produtores de carne suína e de frangos do Brasil. E as pesquisas sobre este cereal de inverno estão sendo realizadas em parceria entre o governo de Santa Catarina e a EPAGRE. E o gerente da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do município de Criciúma, Edson Borba Teixeira, explicou como está funcionando o andamento destes estudos no campo. Esses experimentos foram implementados. Aqui no sul do estado, nós temos uma área em parceria com a Copérgem Jacinto Machado e também uma área em turvo, em parceria com a Copersuca. A ideia, então, é tirar informações da pesquisa para a indicação de cultivo desses materiais, dos cereais de inverno, o trigo, o centeio e o triticale. E também esses campos de experimento servem para que nós, técnicos e produtores, possamos acompanhar o desenvolvimento dessas culturas, nos capacitarmos, conhecer como é que elas se desenvolvem aqui na região, para que possamos passar uma informação de qualidade para os produtores e também dar segurança aos nossos técnicos. Santa Catarina é um estado extremamente dependente do milho, utilizado para manter a cadeia produtiva de carnes e leite. A estimativa é de que o estado consuma mais de 7 milhões de toneladas de milho, produção que teve problema na safra passada, com uma queda de 27%. Nós vamos adiante agora virando a pauta aqui dentro do AgroLink News para falarmos sobre agronegócio e sustentabilidade. A gente conversa agora com a engenheira agrônoma e CEO da Agrocampo Soluções, Jéssica Barbosa, para falarmos sobre as tecnologias que estão buscando maior sustentabilidade nas lavouras. Jéssica, inicialmente, para começar, qual é a importância de se criar estes mecanismos que envolvam a implantação de técnicas e práticas da agricultura regenerativa e a cultura de sustentabilidade na agricultura moderna. Já existem inúmeras práticas que são aplicadas na agricultura moderna. Só que quando a gente chega e fala de agricultura moderna, normalmente a gente é direcionado para a parte de tecnologia, inserção de plataformas e afins. Só que a agricultura moderna é tudo aquilo que é a inovação no campo. E na pauta sustentabilidade, a gente tem práticas de conservação do solo. E dentro de conservação do solo, a gente tem um campo absurdo para trabalhar. E aí a gente tem integração, lavoura, pecuária, floresta, compostagem. E dentro de compostagem, a gente tem toda a parte de reaproveitamento de resíduos, de resíduos do agro. Integração entre todas as culturas, plantio de sucessão, plantio direto, agroecologia, cultivo orgânico, manejo integrado de pragas. E a importância seria uma correta aplicabilidade de todas essas práticas, das práticas existentes, da melhoria dessas práticas, da inovação que está vindo por trás disso tudo. E eu ressalto uma coisa que eu falo muito é que a informação, a inovação, isso não chega em quem tem que chegar, que é no produtor. Então, toda essa informação, essa inovação que está vindo, essa aplicabilidade, ela tem que chegar no produtor final. É criar essa ponte de apoio, de chegar no produtor. Sim, e qual o impacto da inserção de práticas sustentáveis na agricultura, isso falando para um futuro, com relação à produção de alimentos em âmbito global? A qualidade não só do solo, mas também da água, ela é direta e indiretamente relacionada à qualidade do meu produto final, independentemente da forma que ele é comercializado. Seja comercializado em natura, processado, enfim. Então, a gente que presta algum tipo de consultoria, de assistência técnica, que é produtor, que está de alguma maneira nesse meio, no agro, a gente tem que entender de todo o ciclo de produção. Então, se eu tenho um solo, uma boa qualidade da água, uma boa qualidade do solo, um solo bem nutrido, uma água de boa qualidade, eu vou ter um bom produto, e eu vou ter uma planta bem nutrida. Então, todos os meus fatores, eles têm que estar conversando. Então, consequentemente, todos os propósitos são interligados. Então, se eu tenho toda a base da produção ok, eu tenho uma crescente interligada. Então, a gente pode projetar uma crescente no agronegócio. Agora, Jéssica Barbosa, qual o impacto econômico que a inserção dessas práticas socioambientais estão acarretando na produção agrícola? Se a gente parar para analisar e pegar o contexto e falar no modo geral, a gente avalia as técnicas, todas essas práticas que a gente trabalha, que a gente viu, e a gente percebe que grande parte delas, elas trabalham a parte de redução de técnicas, aprimoramento e otimização. Elas trabalham redução de operacional, porque a gente fala de plantio direto, a gente fala de redução de operações de preparo do solo, a gente fala de reaproveitamento de resíduos, quando a gente fala de compostagem, quando a gente fala de sistemas de integração, a gente tem a parte de reaproveitamento de espaços, sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, diante de tudo isso que a gente vê, a gente trabalha com a ideia de redução de insumos, porque a gente consegue fazer essa redução de insumos, redução de gastos, com sistemas de integração, a redução de mão de obra e, consequentemente, a otimização dos sistemas e a redução dos gastos. Então, a gente trabalha nessa linha de raciocínio. Sim, e para concluirmos, como a Agro Mulher colabora para esta inserção da agricultura regenerativa dentro do setor? Hoje, uma das nossas maiores frentes de atuação que a gente trabalha na Agro Mulher é a parte de capacitação, levando informação e conteúdo técnico de qualidade, através de profissionais devidamente capacitados. E a gente trabalha desenvolvendo todos esses conteúdos para profissionais, para empresas, para produtores, para estudantes, cada um ali dentro da sua área, para que cada um também consiga fazer a sua aplicação, que a empresa consiga aplicar o conteúdo dentro da empresa, que o produtor consiga aplicar o conteúdo dentro da sua propriedade, porque, além de levar a informação, de levar o conteúdo, é muito importante saber aplicar o conteúdo, porque de nada adianta a gente só falar e a informação chegar e não ter aplicação na prática. É importante que as pessoas saibam aplicar tudo o que é informado, principalmente quando aquilo faz sentido para elas. Esta entrevista com a CEO da Agrocampo Soluções, Jéssica Barbosa, reta final do programa de hoje, agora nós vamos atualizar a previsão do tempo para esta manhã de quarta-feira do AgroTempo no portal AgroLink. Toda a previsão chega agora com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quarta-feira teremos poucas mudanças nas chuvas em relação ao dia anterior. Isso é um cenário positivo, pois nós já estamos presenciando as chuvas típicas da primavera antes mesmo da entrada da estação. Então nós começamos a ter uma melhor distribuição dessas chuvas sobre a região norte e com isso as chuvas poderão ocorrer em praticamente todos os estados da região, também ao norte do Mato Grosso e Maranhão. Ao sul do Tocantins ainda terá um tempo mais seco, mas não está descartado a ocorrência de alguma chuva isolada e pontual, bem como no estado de Goiás. Aquele sistema de alta pressão no oceano continua atuando e o reflexo dessa atuação é expresso nas chuvas entre o sudeste e região nordeste. Novamente, os ventos que carregam a umidade do oceano em direção à costa do país favorecem as chuvas volumosas no Espírito Santo, norte de Minas Gerais e litoral sul da Bahia. Alguns pontos ao norte do Rio de Janeiro também poderão registrar chuvas expressivas. No litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo também tem influência da umidade oceânica, mas será expressa mais como a maior variação de nebulosidade. E esses ventos oceânicos conseguem adentrar em boa parte do leste do país, mantendo as temperaturas agradáveis desde a região sul até o leste baiano durante a tarde. Ao contrário do interior do país, sobretudo na região centro-oeste e norte, onde ainda há localidades com termômetros passando dos 40 graus e umidade abaixo dos 20%. E tem perspectiva de mudança no tempo no Rio Grande do Sul, com a chegada de uma nova frente fria entre quinta e sexta-feira. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje e agora vamos aos indicadores econômicos atualizando os preços do arroz, saca de 50 quilos do grão, sendo vendida a R$ 81,65 em Paranavaí, no Paraná. Em turbo, Santa Catarina, o arroz abre a quarta-feira sendo negociado a R$ 79,20, mesmo indicador de pelotas no estado do Rio Grande do Sul. E com estas informações, nós vamos ficando por aqui, uma ótima quarta-feira todos, amanhã nós estamos de volta. Até lá! E aí E aí E aí